Olá, queridos! Olá, vamos chegando! Olá, saudade de fazer uma live aqui com vocês. Vamos chegando, pessoal, olha que ótimo, chegando um monte de gente já. Hoje, uma live super especial, vamos falar de temas trabalhistas atuais e também falar de trajetórias, da trajetória como Rodolfo Pamplona, esse grande mestre, se tornou juiz. Falarei um pouquinho da minha trajetória aqui também. Vamos falar de trajetórias e de temas trabalhistas atuais. Já vou colocar aqui, Andressa, trajetórias de vida. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Tamos o Rodolfo, vamos aí falando de onde vocês são. Deixa eu ver aqui, fixar o tema da live, que eu não consegui fixar. Deixa eu só ver aqui, vamos... Deixa eu ver aqui se o nosso... se o querido Rodolfo já chegou. Enquanto isso, aí vão falando de onde vocês são. Rondônia, doutora Orimar, Natália de Rondônia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olha aqui, duas de Porto Alegre. Nossa, que bacana. Ó, Norte e Sul. São José dos Campos. Isso aí, vamos chegando. Rodeio, Santa Catarina, São Paulo. Oi, querida, seja bem-vinda. Michele, BH, Minas Gerais, Salvador. Queridos, estou esperando o Rodolfo Pamplona. Hoje falaremos sobre trajetórias de vida aí para o ingresso na magistratura e também de temas trabalhistas atuais. Quem vem aqui com a gente, o Rodolfo já está aqui, é esse grande mestre que eu admiro muito. Ele é civilista, ele é juiz do trabalho, ele é compositor, cantor, poeta, nerd. E, sobretudo, ele é alguém que inspira. Então, o convidei aqui para falar de trajetórias. Não tem como não falar da dele. Também falar sobre os temas trabalhistas atuais. Agora, falei da LGPD. O governo aí querendo recriar a redução de salário. Já chamei aqui. Olá. Olá, que alegria. Tudo bom, minha querida amiga? Tudo bem, querido? Tudo bem, tudo bem? Estou à sua disposição. Primeiramente, muito obrigada de aceitar. Pessoal, eu não escondo de ninguém. Ele é uma grande referência para mim. Uma vez, eu até fui numa live aí, falando da Carolina Tupi, me perguntaram quem você admira e eu citei. E ele é, assim, polivalente. Além de civilista, autor do livro que eu li enquanto concurseira, leio hoje enquanto juíza. Ele é cantor, poeta e alguém que nos inspira, que me inspira. E, com certeza, aí é uma referência não só para quem está tentando ser juiz, como para quem é juiz, advogado, enfim. Tem toda a minha admiração e respeito. Então, seja bem-vindo aqui. Dos meus seguidores, quem ainda não segue, tem que seguir. Aí temos trabalhistas atuais, aliás, civil também, de cinema, de música. Eu quero saber do clipe novo. Fala do clipe novo para a gente. Aliás, pessoal, vocês vão lá no YouTube assistir o clipe novo da banda Crooners, que é com o Rodolfo Pamplona. Vamos falar tudo isso. E ele aqui com a gente. Seja bem-vindo, querido. Minha querida Elisa, é um prazer enorme fazer essa live contigo. Eu confesso a ti que eu estou diminuindo muito minha agenda com essa parte de live. Ano passado, acho que eu ouvi brincando, dizendo que eu fiz 400 lives ano passado, porque estava realmente no isolamento e numa situação muito complicada, do ponto de vista pessoal. E aí eu disse, olha, eu vou abrir a forma que eu posso dar uma solidariedade a todos e todas, foi abrir a minha agenda e fazer. Mas isso gera até um, digamos, sacrifício pessoal grande à saúde. Então, estou limitando a duas lives por mês. Mas aí, para pessoas queridas como você, que faz parte lá do nosso projeto Trabalho e Debate, tem sido uma grande aliada nessa visão de democratizar o acesso ao conhecimento. Eu digo, olha, eu não posso negar, então, semana deixei aqui separada para você. Sempre vou fazer com o Felipe Bernardes, outro colega nosso lá do projeto e vários outros colegas, mas organizando tudo. E eu não recusarei. Eu digo, estou aqui à disposição. Tem muita gente aí que me segue, está aí participando. Eu fico muito feliz de poder recomendar a todos e todas que sigam o seu perfil. Você é uma jovem, talentosa, juíza, professora, mulher, mãe. Então, isso é muito importante, estar aqui, prestar o meu apoio. Você é uma jovem, eu já sou um coroa, mas digo assim, com absoluta liberdade, poder ajudar, poder conversar, poder dialogar. Esse jovem, no dia que descobrir minha idade, vai cair para trás. Estou brincando também, dizer que o que eu falo parece até... Os homens envelhecem, as mulheres se aperfeiçoam. Essa é uma regra de vida. Mas eu digo aí com você, minha querida, é um prazer estar aqui, bater um papo contigo. Obrigada. Falando sobre algo que é muito caro a mim, muito querido, que é a ideia de explicar sobre a trajetória de minha vida, que é uma trajetória talvez bem peculiar, até pelo período em que eu comecei a atuar, e também sobre temas trabalhistas atuais. Eu tenho atuado no campo do direito já há muitos anos. Eu sou juiz desde 1995, então já vou completar esse ano 26 anos de magistratura. E também no magistério, a mesma quantidade de tempo também, produzindo sempre, acreditando efetivamente que a gente pode fazer algo diferenciado. Eu já, agora, completei, saí o meu novo livro junto com uma ex-orienta. Na verdade, ela foi minha aluna na graduação e no mestrado. Foi minha professora tutora na pós do SES, que é a Clarice Gunsa, que passou recentemente, agora no último concurso do Ministério Público de Trabalho. Está com ele aí para mostrar para a gente? Na verdade, são dois livros. Eu lancei com ela, primeiro, este livro aqui, que é o Assédio Moral Organizacional, pela Saraiba. E aí lancei um, especificamente, sobre Assédio Moral Virtual, em uma nova selo da Saraiba, que é para obras mais curtas, mais direcionadas. E foi algo que a gente trabalhou há muito tempo. É um tema que eu investigo há muito tempo. E fazer trabalho com jovens, para mim, é maravilhoso. Ela foi, como eu disse, minha professora tutora, hoje procuradora do trabalho, brilhante. E tão brilhante quanto você também, minha querida. Então, para mim, é um prazer aqui. E você pediu para falar do clipe. Eu quero dizer a todos e todas que estão me seguindo, nesse momento, pelo perfil da querida Elisa, que eu trabalho, eu acredito realmente que eu não consigo fazer uma única coisa. Ficar fechado a condição do magistrado ou fechado a condição do professor. Acho que é preciso interagir. E eu tenho um projeto musical já há alguns anos. E são amigos, queridos todos, coroas da minha idade, que eles tocaram músicos profissionais, tocaram na fase áurea do Axé Music, e com várias bandas muito conhecidas. E aí nos reunimos para fazer um trabalho. Inicialmente, cantávamos jazz, Frank Sinatra, Nath King Cole, fizemos alguns shows, tem no YouTube também. Mas, nos últimos anos, resolvimos fazer um trabalho autoral. E sempre com alguma característica também do meu mundo do direito, nesse ponto. E lançamos aí o nosso quinto clipe na sexta-feira, que é um clipe de uma música com um nome muito estranho. As pessoas, acostumadas, talvez, com um mundo mais sério. Eu acho assim, é uma mulher torta. Mas será que é uma música machista? Só quem não me conhece pode achar um negócio desse. Na verdade, é a ideia de que nós precisamos sair dos estereótipos, dos padrões estéticos e de um único formato. Acho que não importa o que as pessoas pensem e olham sobre homens e mulheres, mas, nesse ponto, dizer que é preciso amar as pessoas, e amar, independentemente de condicionamentos ou de dados. E dizer, olha, não me interessa se você acha o seu cabelo torto, o olho torto, a perna torta. Você é quem me endireita, né? Você é quem me faz feliz. Então, a ideia lógica era isso. E a gente fez isso com uma forma de um rock'n'roll, entende? Então, foi muito legal, porque foi diferente. Porque a gente já tinha trabalhado com uma música mais pop no clipe anterior, a Apolheta. Já trabalhou com o Igexá, com o Preconceito. Então, tem muitas coisas diferentes. E aí, eu quero convidar todos e todas para conhecer esse canal. É uma faceta diferente desse velho jurista. Mas é a cantando, é realmente... E a gente precisa pensar em arte, porque, conversando com os meninos da banda, o nosso baterista, inclusive, ele está intocado. Ele não sai de casa. Ele está realmente muito assustado. E é natural que fique assustado com esse período de pandemia. Então, ele não pode nem participar do clipe. Aí, o que a gente fez? A gente fez um cartaz com procuras e colocou ele lá. Então, foi a forma de ele participar. Ele participou da música, né? Participar do clipe, tanto de Apolheta, quanto de Mulher Torta. E aí, tocamos. Tocamos e gravamos aqui mesmo, né? No condomínio onde eu moro. E foi muito legal. Uma música que é muito especial na minha vida. E espero que possa ser especial na vida de cada um que venha ouvir a música ou ver o clipe e, quem sabe, conhecer cada um de nós em algum momento da vida. E onde eles assistem o clipe? Lá no seu YouTube? Olha, o clipe está no canal da banda, né? Na verdade, eu tenho três canais no YouTube. Tem o canal Pamplona, que é onde está o meu material de produção direcionado. Conteúdo exclusivo, né? Dicas que eu faço lá. Tem o canal Papeando com o Pamplona, onde eu coloco o conteúdo compartilhado. Por exemplo, essa live que está sendo feita no seu perfil. Você é anfitriã, você é a Cicero Nessa. Então, eu vou pedir para fazer o download dessa live e colocar lá no canal Papeando. Vai ser uma forma de divulgar também a todos. E aí, fizemos recentemente um terceiro canal só musical. É o canal Croners, que é o nome da banda. C-R-O-N-E-R-S, né? Croners, que é o cronista, o cantor. E como o projeto original da banda era especificamente de cantar músicas de jazz, era Croners em concert. Então, eu cantava Frank Sinatra, Nat King Cole, Lois Armstrong. Fazia lá... As pessoas gostam muito que eu brinque cantando com o My Way. E aí, a ideia aqui, olha o que estão falando aqui. A arte tem sido uma salvação na pandemia. E aí, mesmo nós, sem poder tocar em público, disseram, olha, vamos gravar um clipe, um clipe que conte uma história de uma mulher em ampulheta, de uma mulher trabalhadora, com dois empregos. Eu amei aquele clipe em ampulheta. Ficou muito legal, né? E a música casou muito bem com a ideia. E a da mulher torta, que era para trazer de uma outra visão da mulher. Na verdade, nós somos um grupo de cinco homens brancos, héteros, cis, que teríamos tudo para ser um polo de machismo. A gente quer, na verdade, enaltecer as mulheres e apoiar, literalmente, nunca fazer, substituir na luta. Eu aprendi isso muito cedo. Mas sim, se irmanar, dar o braço para que possamos todos mudar essa sociedade. E aí, a gente tem desde lá do primeiro, do Bela Arrecatada do Lar, dentro com o Preconceito, temos nossas canções de amor, situações de novela, mas duas histórias bem interessantes. Ampulheta e Mulher Torta. Vejam no canal Cruners. Bote aí, C-R-O-N-E-R. Tem perfil no Instagram. Vocês podem, se não tiverem dificuldade de achar, me mandam uma mensagem em box lá no Instagram, em box, num direct, que eu lhe mando o link. Espero que vocês possam conhecer, porque eu costumo dizer que, na verdade, na vida só faz sentido com arte e filosofia, sabe? A gente precisa aprender a viver mais do que sobreviver. E, nesse ponto, a arte é o que nos diferencia dos irracionais, sabe? E estamos vivendo períodos tão complicados na história do país e do mundo, sendo do ponto de vista da saúde, sendo do ponto de vista da economia, sendo do ponto de vista da política, que, muitas vezes, a gente precisa de uma válvula de escape para lembrar que estamos vivos e que a vida é bonita. E, talvez, a arte seja esse caminho. Com certeza. E, falando na beleza da vida, fala aí um pouco da sua trajetória para ingressar na magistratura. Uma vez, você contou para mim que seu pai era motorista de ônibus, né? Não, na verdade, ele foi. Ele foi várias coisas. Foi. Ele foi motorista, ele foi frentista, ele foi... E meu pai não tinha a oitava série até o início dos anos 70, né? E aí, o que é que acontece? Ele fez o curso, que era uma dureza, que antigamente era uma... Hoje, o pastor falou de CPA, que foi para acompanhar um primo meu que ia fazer vestibular. Meu pai disse para você, meu pai era um homem muito rígido, com a formação muito estrita. Ele disse, olha, você vai se matricular. Eu vou matricular junto com você. Aí, ele fez o supletivo e fez o vestibular para direito em 76. Eu tinha quatro anos, né? Ele se formou em janeiro de 81. Eu tinha oito anos de idade. E ele se fez na vida, se formou já com 50... Em 1980, ele já tinha 56 anos. Eu estava fazendo 57, janeiro de 81. E ele queria muito que eu pudesse vencer na vida, a frase dizia. Mas poder buscar o meu espaço. E ele sempre foi muito disciplinador, porque sofreu. Eu não tive a tristeza de passar fome, mas meu pai passou. E, por causa disso, a gente passou a valorizar muito mais as coisas. E aí, essa ideia de estudar sempre, porque só o estudo é uma forma de emancipação, para quem não nasceu rico ou para quem não casou com alguém rico ou para quem não ganhou a loteria. Só serve o estudo, né? As formas lícitas de você conseguir sobreviver. E aí, o que aconteceu? Eu entrei na faculdade. Eu sempre tenho um menino CDF, estudioso. CDF é a expressão do meu tempo. A gente usa as mais nerds, né? Então, era o menino que ficava no seu mundo, estudando. Mas, logo que eu entrei na faculdade, meu pai teve um infarto. E isso desestruturou a nossa família de uma forma tal, porque ela era o único que trabalhava. Então, era a fonte de subsistência de todos. E aí, eu, no hospital mesmo, já comecei a procurar, na época, em 1991, procurar alguma forma de sobreviver, caso meu pai não sobrevivesse. E aí, abriu o concurso para servidor da Justiça do Trabalho. E eu dei a sorte, estudei muito, dei a sorte de passar em primeiro lugar. E aí, fui nomeado servidor da Justiça do Trabalho com 19 anos. Só uma observação. Estudei muito, dei a sorte. É uma antítese, né? Mas a sorte é... Estudava muito e direcionar, porque, às vezes, a gente sabe que, às vezes, a gente estuda e não consegue o resultado no primeiro momento. Isso é verdade. Foi o primeiro concurso que eu tinha feito. E consegui, né? E aí, foi engraçado. Eu sempre dou aula do Direito Civil. Aqui estão meus livros aqui atrás. Eu explico para os meninos, ainda na vigência do Código de 2016. Olha, eu fui emancipado. E pode emancipação legal, porque a maioridade era com 21. eu, com 19, me tornei servidor público. E, nessa linha, eu entrei na Justiça do Trabalho. Quando eu entrei na faculdade, eu pretendia ser juiz de Direito, de Estadual. Mas, trabalhando no meu trabalho, eu me apaixonei pela forma do procedimento, pela ideia de uma informalidade, pela ideia de uma proximidade, pela ideia de uma celeridade, pela ideia de tentar se resolver. E aí, acabei dizendo, não, eu quero ser juiz do trabalho mesmo. E, decidido na faculdade. E aí, comecei na faculdade, trabalhando e estudando, direcionar para ser juiz do trabalho. E aí... Olha aí, tem até um rapaz, desculpa interromper, querido. Tem um rapaz aqui, que é bacharel, perguntando o que ele faz, porque ele quer a área trabalhista. Olha aí um grande exemplo. Eu, infelizmente, eu não tive esse estalo. Eu estava na faculdade, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria prestado concurso desde a faculdade, para técnico, por exemplo. Que é algo que eu indico. Mas, olha, para quem está na faculdade aí, quer essa caminhada, concurso público, ouça aí a trajetória do... Está certo que ele é excepcional, mas, enfim, pode inspirar a gente. Então, peço para que o rapaz que perguntou aí, o Rodolfo Pamplona falando, ele começou desde a faculdade estudando, passou para servidor e decidiu ser juiz do trabalho. Na faculdade, trabalhando, eu decidi ser juiz do trabalho. Mas eu também tive sempre um chamado para a arte e para o magistério. Então, na faculdade, eu disse, olha, eu vou ser juiz do trabalho e vou ser professor. e o que é que aconteceu? O destino, o Deus, aí cada um tem sua manifestação de fé ou de reflexão sobre o espiritual, sobre o material. Eu colei grau e aí foi a última semana de inscrição para o concurso de juízo. Naquela época, não havia os três anos. Foi em 2004, os três anos. 2004, né? Emenda 45. Então, eu me formei e me inscrevi. E, ao mesmo tempo, passei na seleção do mestrado para a PUC de São Paulo. E aí, eu fui, era servidor do seu trabalho aqui na Bahia, e aí, eu fui cedido para o TRT de São Paulo. Trabalhei com o saudoso Valentim Carrion, como servidor dele, e, ao mesmo tempo, estava fazendo o mestrado e fazendo o concurso. E, digamos assim, o mundo conspirou de tal forma que eu me formei no dia 4 de fevereiro de 1995. Eu tomei posse como juízo no dia 10 de julho. Eu fiz minha prova oral no dia 22 de junho de 1995, véspera do meu aniversário de 23 anos. Então, era aquela coisa assim, as coisas estavam acontecendo, eu já estava me preparando há algum tempo, mas é algo que a gente precisa compreender dentro desse universo. Acho que, eu digo, me preparei, a nossa parte tem que ser, mas também não posso negar que estava no momento certo, no tempo certo, no lugar certo. E isso é algo que é o que não está sob o nosso controle. Mas o que está sob o nosso controle, que é o estudo, que é a preparação, que é o foco, que é o método, a gente deve investir o mais cedo possível. Embora, já que é para falar da minha história e de uma trajetória, também na história de meu pai, nunca é tarde para começar. Com certeza. O meu pai fez faculdade com 49 anos de ciências sociais, então assim, nunca é tarde para começar. Várias pessoas têm esse estigma de que tem que ter a vida perfeitinha para passar num concurso público. Não, não é assim. Acha que tem que passar com 20 e poucos anos. Eu não passei com 20 e poucos anos. O Rodolfo Pamplona é exceção, ele é excepcional. Cada um tem a sua história, tem os que passam com 20 e poucos. Agora é mais difícil isso acontecer por causa dos três anos que precisa ter. Mas, enfim, esqueça essa história. Às vezes, vem uma pessoa com 40 anos como se ainda dá. Claro que dá. Claro que dá. Com 40, com 50, com 60. Na verdade, a expulsória mudou para 75. Então, com 70 ainda dá. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a uniquidade que vai te impedir é da aposentadoria compulsória. Do jeito que está caminhando, daqui a pouco, está lá em 100 anos. Exato. Aqui, aproveitando aí a deixa para uma brincadeira. E, Rodolfo, nós estamos no mês da mulher e eu... O mês da mulher tem toda aquela discussão de discriminação, mas eu queria fazer só um paralelo rápido. A LGPD, por exemplo. A LGPD é aquela questão do respeito à vida privada. E eu penso que a LGPD, assim, fazer um paralelo com os direitos trabalhistas da mulher faz muito sentido porque a mulher sofre aquela discriminação no tocante à maternidade. Então, por exemplo, uma mulher que vai fazer uma entrevista de emprego que pergunta sem nenhuma motivação se ela é casada, se ela pretende ter filhos. Não há porquê, só uma razão técnica pode justificar, é um dado sensível isso, a questão da maternidade. A LGPD veio, só aqui fazendo, assim, uma rápida incursão, aí uma... Como se diz? Uma explanação. Uma explanação rapidamente na LGPD. Por que ela existe? Houve um abuso. Assim como a legislação do trabalho passou a existir porque houve uma exploração desmedida, houve um abuso no tratamento de dados. Os dados são o novo petróleo. Todos sabemos disso. Então, antes os dados eram usados, aí tinham a nossa localização. De repente, nós acessávamos e vinha lá o site, um site de vendas que tínhamos acabado de olhar e ficava ali por dias e a gente sem entender. Então, os dados são o novo petróleo. Eles custam muito, mas eles também podem... Enfim, até eleições lá dos Estados Unidos, enfim, essa questão da eleição, usar dados para eleger alguém, entre outras coisas. Os dados, eles têm, assim, uma... O que eles podem fazer na nossa vida não tem fim. e pelo fato de o Brasil ser um dos únicos países que não tinha uma legislação, ele passou a ter, até como... Tinha a GDPR da Europa, que foi a nossa inspiração, embora a GDPR ela tenha... Ela preveja, literalmente, ela tenha a parte trabalhista. Aí, até uma pergunta que se faz, a LGPD se aplica a relação de trabalho? Se aplica sim, mas eu quero que o Rodolfo fale melhor sobre isso, porque ela não prevê expressamente nas relações trabalhistas, mas sim, ela tem aplicação no direito do trabalho. O que você acha aí, Rodolfo? Olha, a sua observação é muito importante e eu diria mais, a LGPD ela constituiu o que nós chamamos de um novo microsistema jurídico de tutela da privacidade das pessoas, seja dos indivíduos, seja da própria noção das empresas. E é preciso explicar isso com vagar, porque eu não precisava que a LGPD dizia assim, olha, ela se aplica para as relações e o trabalho nisso, nisso, nisso. Não, porque nós estamos tratando de um diploma que tem um conteúdo de tutela de um direito da personalidade, que é a ideia da privacidade. E essa é uma compreensão que a gente precisa ter. Eu costumo dizer alguns novos temas que são de leitura obrigatória para os novos talentos que estão despontando. LGPD, compliance trabalhista, várias outras questões, buscando uma nova disciplina. E o que você trouxe no início da sua exposição, da sua digressão, é muito importante e eu volto novamente a essa condição de alguém que está ensinando há tanto tempo. E eu comecei a ensinar, como eu falei, logo que saí da faculdade, começando o mestrado, mas meu primeiro emprego de professor de carteira assinada, como a gente fala assim, foi já em 96. Eu virei em 95 e em 96 eu já estava em sala de aula antes, mas prestador de serviço, naquela coisa do Instituto, mas efetivo já em 1996. E depois disso, depois de terminar o mestrado e doutorado, eu passei a ser professor do mestrado e do doutorado. E, na verdade, principalmente numa época que havia menos cursos de direito, eu acabei sendo, vou usar essa expressão, quase um fornecedor de mão de obra qualificada para as faculdades que estavam abrindo. As pessoas, como eu sempre fui muito acessível, as pessoas, professor, se eu me indico aí alguém que possa ser um jovem que esteja querendo ensinar na área de civil, trabalho penal, comercial, tributário, eu sempre indicava e fazia isso. Continuo fazendo isso, embora o mundo tenha mudado um pouco. Por que eu estou dizendo isso? porque eu ouvia das minhas alunas, quero botar o gênero aqui é muito importante, das minhas alunas mestrandas e doutorandas, muitas vezes, eu fui fazer aquela entrevista que o senhor me indicou, foi muito legal a oportunidade, mas posso confessar uma coisa? Eu fiquei incomodada porque uma professora jovem de 25, 30, 35 anos, ela chegou assim, eu fiquei incomodada porque o coordenador chegou para mim e perguntou se eu queria ter filho. Aí, eu digo, por quê? Porque jovem está em idade, embora a alcança da medicina cada vez remita mais, mas está em idade fértil, é uma idade que normalmente eu tenho filhos, e diz assim, olha, porque se eu contratar uma mulher como professora, depois eu vou ter que arranjar um substituto para fazer ela. Ou seja, a lógica de imaginar que a condição de ser mulher e a condição da potencial maternidade ainda é algo que restringe o acesso, algo que deveria ser celebrado como um exercício de criar a vida, muitas vezes é, principalmente na iniciativa privada, colocado como, às vezes, um óbice para a ocupação de apoio do trabalho. E isso, você que foi mãe recentemente, pode ter sentido na pele muito antes de ter entrado na magistratura, eu sei, da sua carreira brilhante, da sua história belíssima, e eu quero que todos e todas sigam aí o perfil de Elisa para saber dessa história de vida da luta pelo concurso. E aí, nesse ponto, é algo que é um machismo estrutural do sistema que a gente constata de tempos em tempos. E eu sempre tive esses testemunhos. Por que eu estou fazendo? Só por causa do link que a Elisa colocou. E essa ideia de preservação da privacidade, nem tudo pode ser perguntado. nem tudo é algo que deve ser feito. E a preservação desses dados, se a gente já tinha na Lei nº 9.29, de 1995, aquela restrição dos atestados de esterilização, porque as pessoas falavam, e eu preciso dizer, Elisa, que é uma piada horrível, mas dizia-se, é verdade, nos anos 70, que a mulher para ser contratada, nos anos 80, precisava trazer uma CLT. tem uma CLT, é uma certidão de ligadura de trompas. Nossa! Poisato! É algo que era dito assim aos... Eu digo com muita liberdade, porque eu vi, eu ainda era adolescente, mas sempre fui muito antenado, quando saiu a Constituição de 88, com a ampliação da licença-maternidade, a própria noção da estabilidade da gestante, eu vi trombetas do apocalipse dizendo, não, agora as mulheres não vão ser mais contratadas. Como a gente já ouviu, da mesma forma, quando houve um incremento do... da disciplina de direito do trabalho doméstico, com a lei complementar 150, a gente disse, com a emenda constitucional, as pessoas, não, agora ninguém vai ser mais contratado. Perceba, há, nesse ponto, um resquício de Casa Grande Senzala, um resquício de uma sociedade que não consegue respeitar direitos fundamentais. Então, isso é algo que a LGPD veio a combater também. E isso, não tenho a menor sombra pálida de dúvida que a LGPD é aplicável para as relações de trabalho e o estudo dela é importantíssimo. Por quê? Porque nas entrevistas de emprego, eu não perguntava só os dados necessários de identificação, mas opiniões políticas, investigações sociais e isso num mundo cada vez mais conectado, num mundo em que, eu costumo dizer, a gente não pode fazer nada errado. Por quê? Porque qualquer pessoa com um celular vai nos filmar. Então, é preciso, nesse ponto, ter um cuidado extremo. Por quê? Porque há também, nessa coisa, a ideia que quase como paparazzi ficam fotografando ou filmando ou levando as imagens e as fofocas para também os chefes. E aí, nesse ponto, me permita fazer ilações múltiplas, porque eu sempre tive uma preocupação extrema com a tutela dos direitos à personalidade, dos direitos fundamentais nas relações de emprego. Então, eu estudei no meu primeiro mestrado sobre dano moral, no primeiro doutorado com assédio sexual, no segundo mestrado sob assédio moral, justamente verificando essas situações de vulnerabilidades. Porque é muito complicado conviver numa sociedade que estimula espíritos perversos, sabe? Mas, devolvo a bola para o tio. com certeza. E, falando da LGTB, essa questão de perguntar, por exemplo, se pretende ter filhos, enfim. A LGTB... ... ... ... ... ... ... ... Informação. E o dado sensível é uma informação que possa acarretar uma discriminação. Por isso, ela tem um disciplinamento, digamos assim, mais rigoroso. Além do conhecimento, do consentimento do indivíduo, tem que ter ali a finalidade expressa e específica. Então, numa entrevista de emprego, eu estou citando aqui, aproveitando a deixa um mês que é considerado de Internacional da Mulher, embora seja todo sejam todos os dias o Dia da Mulher, aliás, o Dia do Ser Humano, que eu também não gosto dessa visão sexista que fica mulher, homem, o Dia do Ser Humano, mas, enfim, eu interpreto esse Dia da Mulher como um dia de conscientização da luta pelos direitos, porque houve muita luta e, inclusive, o mês de março retrata essas lutas. Teve vários exemplos, por exemplo, teve um incêndio que citam muito numa fábrica dos Estados Unidos, que eram costureiras, elas trabalhavam em condições horríveis, degradantes, ali por 13, 14 horas e elas morreram queimadas porque elas estavam trancadas para não fugirem. Sim, elas ficavam ali trancafiadas como se fossem escravas, ali em condições degradantes. Teve esse incêndio, elas não puderam fugir, mais de 100 mulheres morreram. Isso sem contar mulheres que morreram lutando por direitos e vários desses fatos históricos ocorreram no mês de março. Esse incêndio que falam tanto que ele, na verdade, nem foi no dia 8, foi em março, mas foi em outro dia que eu não sei exatamente, mas eu sei que não foi no dia 8, mas enfim, não é o dia 8, todo dia é dia da mulher, mas eu interpreto como um dia de conscientização porque é um dia de luta e também de luto por mulheres que se sacrificaram porque a conquista desses direitos foi paulatina. Porque, vejam bem, se regulamenta quando está tendo um abuso. Então, igual eu falei, a LGTB estava tendo um abuso. Então, para vocês verem, a mulher, desde que começou no mercado de trabalho, tinha um abuso com relação à questão da maternidade, dela poder escolher ou não. Entre outras coisas, por exemplo, as condições biológicas dela, ela é, biologicamente, tem menos força que o homem. Então, isso também se tornou uma discriminação para a mulher. Ela era uma mão de obra mais barata, trabalhava muito ali horas para ganhar menos, enfim. Mulher e criança, mas aqui estamos falando precisamente da mulher. E eu, aqui no mês da mulher, eu invoco, não só para falar questões como igualdade salarial, mas sobretudo aqui com o paralelo da LGTB, a questão da discriminação que eu vejo muito nessa questão da maternidade, perguntando se quer ter filhos, então, e é algo que a mulher tem tido muitas conquistas, até na reforma trabalhista, que fazendo outro paralelo, agora teve a ação direta de inconstitucionalidade, com aquela questão da insalubridade ali, porque na reforma trabalhista, só ali, quando estava em nível máximo, não trabalhava, em condições insalubres. Com a reforma, antes, trabalho insalubre era proibido para gestante, depois, com a reforma trabalhista, ali, quando era insalubridade, em nível mínimo ou médio, com atestado, poderia trabalhar, depois teve uma ação direta de inconstitucionalidade, suspendeu os efeitos, não pode trabalhar independente do atestado ali, então foi outra conquista. Então, são várias conquistas aí nos direitos femininos que foram com muita luta. Então, não é um dia, março, não é só esse o dia da mulher, nem do ser humano, é todos os dias, mas é como eu disse, não é um dia para receber flores, não foi para isso que aquelas mulheres morreram, é um dia de consciência, assim como consciência de todos os direitos, como dos direitos aqui da LGTB, também os dados, quanto abuso que não teve com os dados, porque eles são informação que vale muito dinheiro. Eu me recordo, Rodolfo, que a SDI1 do TST já deferiu a questão de pesquisa, de antecedentes criminais para quem é operador de telemarketing, justamente porque o operador de telemarketing lida com dados, com informações de cartão de crédito, então assim, os dados, eles são, aí como eu falei no início da live, o petróleo da vez, né, então com os dados, a gente não sabe com quem está nossos dados, e essa nova legislação veio justamente para isso, para cuidar desses dados, o tratamento dos dados, e você acha, o que você acha assim, sua visão? havia um abuso com relação aos dados? Nós tivemos, sem sombra de dúvida, as pessoas começaram a ter acesso à informação e acharam que poderiam fazer de tudo com isso, olha, eu fiz uma seleção de emprego, mando o currículo e de repente eu posso utilizar isso para vender dados para cartão de crédito, para marketing, para dados, isso é um absurdo, e sem sombra de dúvida, né, que nós precisamos entender que não é algo absoluto, o indivíduo está fazendo uma seleção para emprego, se ele não foi aprovado, todas as informações que ele passou, a menos ter um cadastro de reserva para aquele próprio emprego, devem ser excluídos, ninguém pode, olha, perceba, os números dos nossos CPFs, os números das nossas informações, eu fico dizendo, olha, a gente, e isso é, seja vendo o filme Enigma das Redes, documentário, seja a própria noção de simplesmente diante da pandemia, quando nós íamos para um shopping e fazíamos lá um cadastro em uma determinada loja, de repente nós começamos a receber nos e-mails, depois no Facebook, no falecido Orkut, ou de repente uma quantidade enorme de informação que a gente não pediu, ou seja, há nesse ponto uma atuação muito complicada, e havia, sem sobra de dúvida, não somente um uso, mas um abuso, e esse abuso em tese é também um dos alvos de uma disciplina mais ética do acesso às informações, inclusive no posto de trabalho. Certo. Rodolfo, com relação, falando um pouquinho agora da situação da pandemia, depois a gente volta a falar de LGTB, enfim, mas a questão da pandemia que está se falando em recriar, tem uma medida provisória em vista de ser publicada, que, segundo dizem, já está até pronta, para voltar à questão da redução de jornada e de salário. O que você acha? Sua visão adianta isso para a questão da pandemia, para a preservação do emprego? A gente precisa entender o seguinte, a MP 936, que se converteu depois da lei em 14.020, ela é uma norma temporária. A MP 927, que nem se tornou lei, pelas questões que ocorrem no Brasil por aspectos políticos, nem se converteu, era uma norma que teve a sua aplicabilidade limitada no tempo. E nós estamos vivendo uma nova fase da pandemia, com uma, ainda mais violenta, vou usar essa expressão, de uma maior agressividade. E é preciso ter uma disciplina jurídica das relações de trabalho que esteja atenta a isso. Então, o que é que nós vamos ter aí? Nós temos aí, todo mundo já disse, que a mídia provisória está pronta para assinar para o presidente da república, que ainda não assinou, talvez por causa dessas coisas referentes ao Ministério da Saúde. Mas o fato é que é preciso ter algum tipo de disciplina jurídica das relações de trabalho. E eu não olho isso, minha querida Elisa, como algo negativo ter uma nova mídia provisória. Eu vejo como algo positivo para dar o mínimo de segurança. Agora, dizer que a redução de salário pela via individual, como foi chancelada pelo Supremo através da ADI 6363, pelo menos em 7, de eliminar apreciada pelo pleno, é uma solução definitivamente não. é um paliativo. É algo pensando na sobrevivência da atividade empresarial, mas tem de ser feita sempre e isso é algo que para nós é muito importante, porque com a reforma trabalhista de 2017, o jeito de trabalho estava meio escanteado. As pessoas estavam dizendo não vale a pena estudar o jeito de trabalho e foi só entrar a pandemia para a gente retomar um protagonismo de uma disciplina jurídica que precisa ser bem esclarecida para a sociedade. Então, independente, eu não entro nas brigas políticas, não, não é isso, é preciso ter um mínimo de segurança para o empregado, para o empresário, para o pequeno, para o médio, para o grande, empresário, entendendo isso e que o governo dê a sua participação. Por quê? Porque aquele discurso que nós vimos com a reforma trabalhista de um absenteísmo do Estado, de um afastamento total, ah, deixe somente que a lei da oferta da procura, que o contrato, não dá, é preciso nesse momento de crise sanitária, de saúde e econômica, que sim o Estado tome o protagonismo nesse ponto, mas não somente para dar a assistência, que é importantíssima, e hoje, da esquerda à direita, não há quem discorde nesse ponto, as pessoas podem fazer brinca, mas a ideia de que o Estado deve participar nesse ponto, principalmente em relação ao pequeno cidadão, é, mas é preciso também ver formas alternativas de preservar a atividade econômica, por quê? Porque efetivamente a gente precisa que o direito do trabalho só faz sentido no capitalismo, não é? A ideia é de ter o mínimo de disciplina jurídica, que garanta a dignidade dos trabalhadores, mas que garanta a preservação do trabalho e, consequentemente, da renda, se num período de excepcionalidades a renda vai ter que ser dada ou complementada pelo Estado, é algo que deve ser interpretado de forma excepcional e qualquer norma que venha, eu não tenho spoiler da MP que virá, mas a gente sempre imagina que vá no mesmo sentido da MP 936, mas também incorporando aspectos da MP 927 que não foi revidado, então, por exemplo, colocar em home office de forma unilateral, ora, não pode mais, hoje no momento precisa por norma coletiva, então, para poder fazer isso, ah, não, mas é a circunstância, quem foi, está lá, mas quem não foi ainda, é preciso analisar, é preciso respaldar isso, mas tem de ser feito de uma forma que preserve a dignidade de trabalhadores, sim, e de empregadores também. Eu vejo muita gente apontando o dedo para a justiça do trabalho e sem compreender que, na verdade, ela e o capitalismo estão ligados, por exemplo, o capitalismo sobrevive de ter um direito do trabalho, porque, do contrário, teriam revoluções, por exemplo, então, o direito do trabalho é uma segurança para os dois lados, tanto que na crise da saúde que refletiu na economia, portanto, no emprego, ali na fonte de renda de todo mundo, teve que ter uma regulamentação excepcional ali, trabalhista, e quem, eu nunca questionei, Rodolfo, quando falavam, ah, não vai mais ter a justiça do trabalho, o direito do trabalho, a justiça do trabalho, a regulamentação, não vou nem falar direito do trabalho, nomes, mas a regulamentação da mão de obra, ela é de tamanha importância para a humanidade, que a história, ela também é dividida com base nos meios de produção, tivemos ali o escravismo, o feudalismo, hoje temos o capitalismo, ou seja, a mão de obra, ela tem que ser regulamentada, vai ter uma circulação de riqueza, isso é, se é chamado o direito do trabalho, se tem outro nome, não muda a natureza das coisas, tem que ter uma regulamentação, a ingenuidade achar que não, que não vai ter, tem que ter, e isso ficou muito evidente na crise, ali, na situação excepcional, como o direito do trabalho foi a primeira coisa ali, que a saúde ali, em crise, refletiu logo na economia, e por economia, circulação de riqueza, seja qual for o nome que se dê, tem que ter uma regulamentação como teve, então, assim, na verdade, eu nem diria que o direito do trabalho voltou a um protagonismo, mas, se reconheceu que, na verdade, ele nunca perdeu esse protagonismo, né, então, muita gente me pergunta, devo continuar estudando, isso, independente se um determinado tipo de política seja contrária, digamos assim, ao direito do trabalho, ele não, a natureza de ser das coisas não vai acabar em razão disso, o direito do trabalho, tem que ter uma regulamentação da circulação de riquezas e da mão de obra, então, quem estuda para a área trabalhista, se ainda tinha dúvida, se ainda não tinha uma resposta, se deve continuar investindo na área trabalhista, claro que você deve continuar, ela não vai acabar, e essa pandemia apenas tornou evidente isso, o direito do trabalho ali, para quem busca ignorá-lo, vem a realidade e engole, então, não tem como ignorar o direito do trabalho, igual tem uma frase de um pensador que eu não sei pronunciar, é Rupert, não sei como se pronuncia, Alfred Rupert, quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o direito, isso é exatamente o que aconteceu, a realidade aí numa situação excepcional, o direito do trabalho, quantas medidas provisórias ali em situação de excepcionalidade para salvar ali a população de ir para o caos, porque não teve um caos jurídico em todos os sentidos, em razão de ter MP, enfim, em razão de outras tantas coisas. E aí